Olá amigos do Neuro Rodinvaldo, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre Neuromielite Óptica nesse março verde que está quase acabando, mas ainda não acabou. Então, como grande pesquisadora e incentivadora de todas essas pesquisas dentro das doenças desmielinizantes, eu não posso deixar de fazer uma live aqui sobre Neuromielite Óptica, que é um tema que muito me agrada, que foi parte do meu grande estudo do doutorado, que eu já tive várias publicações nessa área. Então, Neuromielite Óptica está ali junto comigo, caminhando junto comigo. Ao longo desses mais de 15 anos de carreira, ela teve ali novas descobertas. Eu acho que foi um grande crescimento junto. É uma doença que eu já conheço há bastante tempo, mas eu vejo que muita gente não conhece. Então, é importante a gente trazer esse conhecimento, essa conscientização para você que está aí desse lado, dando o diagnóstico, para você que está aí desse lado, dando o laudo, fazendo o exame, tem que pensar, sim, com um diagnóstico diferencial importante. E hoje, nos penúltimos dias de março, a gente vai falar sobre isso aqui, como você vai chegar ao diagnóstico final, pensar em Neuromielite Óptica, vendo os exames de ressonância magnética, de várias partes do corpo. Afinal, a Neuromielite Óptica acomete vários segmentos do neuroeixo, é sobre isso que a gente vai conversar. Mas antes da gente começar a conversar, eu já quero pedir para vocês compartilharem essa live. Então, todo mundo que está entrando aí, vai lá nesse aviãozinho que está aqui embaixo, lá do lado do comentário e já manda para alguém. Vai abrir a caixa, vocês clicando aí, vai abrir aquela caixa cheia do nome dos contatos de vocês. Vê quem é que está em verdinha, essa pessoa está online. Então, fala para ela, vem agora que vai começar. A gente vai começar a falar da Neuromielite Óptica. Eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa nova, diferente do que você já tem desse seu conceito e da importância da gente conseguir fazer esse diagnóstico diferencial com esclerose múltipla, com a ADEM, com a doença ligada a homogádica, com todas essas outras doenças de melinizantes que estão aí no nosso dia a dia e que é bastante importante a gente conseguir diferenciar porque o tratamento não é o mesmo. Então, não adianta a gente achar que, ah, tudo bem, se eu falar de melinizante, eu resolvi o problema. Não, isso não resolveu. A gente que está fazendo o exame, a gente que tem essa responsabilidade de ajudar a sugerir qual é o diagnóstico da doença de melinizantes em questão porque a gente tem padrões de imagem muito, muito específicos para cada um. É óbvio que nem sempre eles vão vir com essa diferença que a gente gostaria. Nem sempre eles vão vir dicotomizados dessa forma. Nem sempre vai vir claramente clarose múltipla, nem sempre vai vir claramente neuromielite óptica. Mas, é nosso papel dentro da avaliação das imagens da ressonância tentar buscar como a gente vai fazer essa diferença. Então, quero dar boa noite a todo mundo que está entrando aí. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Neurohide em Pauta. Lembrando que no YouTube a gente também tem o canal do Neurohide em Pauta e lá vocês também têm acesso a outros vídeos de neuromielite óptica para quem tiver interesse. Tem um vídeo bem completo falando sobre o diagnóstico, mostrando alguns casos clínicos. E hoje a nossa discussão aqui vai ser sobre isso e quem tiver dúvida já pode dar, deixar o comentário aí, dar boa noite, dar aquele oizinho de oi, vamos começar. Aí o Vinícius, boa noite Vinícius, seja bem-vindo. Carol também está sempre batendo ponto aqui, ótimo. Muito boa noite pessoal. Não esquece de mandar ir lá nos grupos do WhatsApp, falar, ó, está começando, está começando, está começando. Manda o link, copia o link aqui, manda para essa galera toda, para todo mundo vir aproveitar. Quanto mais dúvida tiver, melhor. Quanto mais vocês participarem, melhor. Na live de semana passada a gente teve muita participação, foi super legal, porque a gente discute, tira dúvida. Eu também tenho dúvida, ninguém é dono da verdade, ninguém é dono de todas as respostas. Então, é bom que a gente troca bastante experiência. Semana passada a gente falou sobre o espectro. O espectro sempre dá aquela confusão arrumada, né? Então, é muito bom a gente falar desses assuntos que são mais polêmicos. Hoje a gente não tem muita polêmica, mas a gente tem esclarecimento de um assunto que é difícil, que é raro, um mês de conscientização com uma doença rara, que é muito subdiagnosticada, que ainda muita gente pensa que tem relação com a esclerose múltipla, que é um contínuo de esclerose múltipla, que é só você tratar do mesmo jeito que você aprendeu há 15 anos atrás e que está tudo bem. Na verdade, muito se descobriu sobre a neuromielite óptica ao longo desse tempo. Muitas pesquisas foram feitas, a gente entende melhor a doença, a gente tem um marcador que ajuda muito e isso é excelente, né? Então, vamos começar. Quando a gente fala em neuromielite óptica, deixa eu tentar botar o fone aqui para melhorar o som para vocês. Então, de novo, o pessoal que está entrando já pode deixar seu oi, sua boa noite aí, sua joinha. Eu quero que vocês me contem aqui nos comentários, eu vou ficar o tempo todo olhando o que vocês estão entendendo de novo, o que que ele está acrescentando para vocês aqui, tudo isso que a gente vai conversar e não esqueçam de compartilhar com o pessoal, ó, essa setinha aqui embaixo. Bora compartilhar para fazer dessa live aí um momento épico aqui para a gente esclarecer todas essas dúvidas sobre neuromielite óptica. Então, o próprio nome como fala, engraçado quando eu falo isso para os residentes quando eles começam lá comigo, falam, ah, neuromielite óptica, ficou todo mundo me olhando. É uma doença que muito provavelmente você mal ouviu na faculdade, você mal ouviu lá naquela aula única de neuro, que a gente sabe que a gente tem uma aula única de cada tema, sobre doença de melinizante e, óbvio, o professor passou mais tempo falando de clorose múltipla, que é o que você tem muito mais chance de esbarrar aí pelo meio do caminho, do que sobre neuromielite óptica, que é uma doença doença extremamente rara. Mas, é rara, mas a gente precisa desse diagnóstico e hoje ele consegue ser feito de uma maneira bem razoável, né? A gente consegue ter várias ferramentas de estudo e pensar de várias formas para chegar a esse diagnóstico. Só para complementar essa historinha lá do início, em 2010, já tem bastante tempo, quando eu fui para a Holanda fazer uma parte do meu doutorado lá com o Barkoff, e o Frederic Barkoff é o cara do diagnóstico radiológico da esclerose múltipla, ele, a gente, se ouvia muito pouco falar em NMO lá, e as pessoas ficavam meio que, será que é, será que não é? Às vezes eu vi uns quadros estranhos e sugeria, porque a gente via muito aqui, né? Via muito no ambulatório de neuro que eu acompanhava, enquanto eu tava na residência, a gente tinha casos, a gente tem grupos de estudo grandes aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, de neuromielite óptica, e aí eu chegava lá, vi umas mielites esquisitas e eles ficavam assim, não, eu acho que é uma EM que tá diferente, enfim. Ainda existia um pouco desse embate do ser totalmente diferente, o que hoje já é um raciocínio completamente atualizado e diferente do que se tinha há mais de 10 anos atrás. Ainda bem. E eu vejo isso, né, como um passo que todo mundo tá dando em direção a realmente conseguir fazer todas essas diferenciações, o que é super importante. Oi Fabrício, boa noite. E dentro de toda a minha história do doutorado foi exatamente contando um pouco sobre esses pontos da neuromielite óptica. Ao ponto da gente pensar que os critérios de 99 lá de Vingachuk, eles não incluíam lesão cerebral. A gente falava que pra ser neuromielite óptica, tinha que ser uma ressonância de crânio normal ou minimamente atípica. E aí um dos primeiros trabalhos que a gente publicou sobre neuromielite óptica... Oi Denis, boa noite. Denis tá no meio do lançamento, ainda vem aqui pra live. Super bem-vindo. Um dos primeiros trabalhos que a gente publicou era exatamente mostrando qual era o padrão de lesão que a gente viu nos pacientes de neuromielite óptica que tinha lesão no crânio. E era exatamente aquela gliose que todo mundo aí vai colocar no laudo, todo mundo vai olhar e vai falar assim, gliose por microgepatia degenerativa, vamos fazer acazum, né? Aqueles foquinhos lá perdidos no meio. E é importante a gente entender que esses focos não devem tocar a cortical, não devem infetar em fibras em U, não devem ser periventriculares tocando os ventrículos, né? Eles estão soltos ali, realmente eles parecem uma gliose. São muito inespecíficos e não vão te ajudar em nada do diagnóstico de NMO. Na verdade, eles podem até te prejudicar porque você vai olhar aqui e vai ficar em dúvida se é uma doença vascular ou se realmente tem um substrato com perda tessidual ali que a gente vê na NMO. Então, o raciocínio era esse. Eu tinha que ter um crânio normal, uma mielite extensa e a neurite a gente vê como é que é. Ninguém discutia como tinha que ser essa neurite. Na verdade, a gente se preocupava mais da neurite ser clinicamente muito agressiva e de ter pouca reversão do quadro do que como ia ser o aspecto radiológico daquela neurite. E hoje a gente discute muito onde está a neurite. Não é mais só se tem neurite. Se tem neurite, você já sabe quando você faz o exame. O paciente já te diz isso. Você já consegue ver isso no fundo de olho, você já consegue ver isso com as queixas dele, né? Então, eu não preciso mais te dizer tem neurite. Eu preciso te dizer onde está essa neurite, o quão extensa ela é e como é o acometimento ao redor do nervo. Esse é o grande papel da imagem para tentar definir dos diagnósticos diferenciais como é a neurite. A gente já fez live aqui no Instagram sobre nervo óptico. Quem quiser saber mais, tem uma hora só disso. Está lá no YouTube do Neuro Rádio em Pauta, como eu falei. Isso foi em fevereiro, lá para o início de fim de janeiro, início de fevereiro. Alguma coisa assim a gente falou só sobre o nervo óptico. Tem algumas coisas de diagnóstico diferencial. Então, a neurite hoje, como a gente pensa, ah, uma diplopia, um borramento visual, uma dificuldade para ver cor. Isso clinicamente é muito característico e o paciente te dá essa informação. Você no fundo de olho consegue extrair algumas informações, mas o que a gente tem que dar é qual é a extensão daquela lesão. Então, a gente sabe hoje que para NMO, não é mais só tem ou não tem neurite, não tem mais esse checkbox só. Eu tenho que falar que a neurite é extensa, que ela acomete, em geral, mais de dois terços do nervo óptico, que ela pode ser bilateral já no primeiro evento e que ela tende a ser extensa e mais posterior, com um acometimento importante do quiasma. E aí, quando a gente fala isso, você tira um pouco a neurite óptica da anticlerose múltipla, porque muitas vezes os pacientes, sem ter isso, nem sabem que tem esse diagnóstico, melhoram sozinhos e recuperam totalmente a visão. Quando a gente sabe que na NMO essa recuperação não é plena. Muitas vezes, nem acontece apesar do tratamento. Então, você já consegue diferenciar essa história quando vem já um pouco mais mastigada, né? Quando não é o primeiro episódio. Agora, esse aspecto da imagem, quando você olha uma neurite óptica de esclerose múltipla, vai ser pequenininha, vai ser num trecho do nervo. Se você não fizer o corte final, você vai perder. Mas existe um outro grande jogador no meio da história, que a gente tem falado cada vez mais, que é a doença causada pelo anticorpo antimórdio. E aí você vai ter que conseguir fazer um diagnóstico diferencial bonitinho, como a gente vai ver aqui nas imagens. Um outro grande ponto que a gente tem que olhar para a neuromielite óptica, então a gente já falou das lesões cranianas, elas não podem ser típicas, mas na verdade hoje a gente inclui as lesões cranianas no diagnóstico. Mudou em relação a 99. E a gente está entendendo por que mudou, porque a gente descobriu que existe a associação da neuromielite óptica na doença em si, como a presença do anticorpo antiacoporina 4. E todas as lesões do nervo óptico, da medula e as cerebrais sim, elas vão estar relacionadas à presença, aonde está esse alto anticorpo no cérebro. Então se a gente pensar, e aí a única coisa que a gente tem que gravar disso tudo para você conseguir pensar por que aquela lesão pode ser de neuromielite óptica, é onde estão esses canais acoporina 4. E no cérebro eles estão junto ao epêndimo. Então tudo que é a lesão periventricular, você vai pensar que pode ser uma lesão relacionada à NMO. E aí você vai me falar, chegamos no mesmo ponto que a gente estava, porque a lesão periventricular é um ponto, é uma dos marcos anatômicos que a gente tem que procurar para fazer o diagnóstico de esclerose múltipla. Só que a gente sabe que a lesão da esclerose múltipla é alongada, perivianular, ela vai ficar perpendicular ao corpo caloso, como se faz aqui aquele flare sagital bonito, você vai ver as lesões todas aqui paralelinhas ao corpo caloso. Na NMO isso é diferente, porque elas vão revestir o epêndimo. E aí tem localizações extremamente características que a gente tem que pensar, como ali em volta do diencefalo, como em volta do terceiro ventrículo, quando você vê aquele flare axial com um borramento em volta do terceiro ventrículo, aquilo é muito de NMO. Quando você vê aquele flare sagital e ela está lá no hipotálamo, está perto da hipófise, não está entendendo o que tem aquele hipersinal ali, isso é muito de NMO. Quando você pega o atrio ventricular, ao invés de você ter aquelas bolotas assim no plano axial, você vê uma mancha, você vê todo como se fosse um infiltrado, como se fosse uma lesão de transdação ependimária, que ela não tem borda muito bem definida. Isso é muito de NMO. Então é esse tipo de lesão que a gente procura. Não é aquele foquinho alongado periventricular, não é aquele foquinho perivenular que você vai olhar lá no SWI. E aí a gente está trazendo todas as sequências de ressonância. Você vai olhar no SWI para te ajudar, você vai olhar o flare em dois planos para te ajudar e aí você pode ter um 3D que você reconstrói. Então para isso a gente tem que ter todo aquele conceito básico que a gente discute aqui o tempo todo no canal, falando sobre esse passo a passo do como você vai olhar cada sequência, para que você tem que olhar cada sequência. E aqui você entende como ele é um universo que se constrói para chegar dentro de cada diagnóstico diferencial. Então falei do flare, falei do SWI, a gente vai falar do pós-contraste. Pós-contraste quando você espera uma lesão pós-contraste de esclerose múltipla, você pode ter um halo incompleto, você pode ter uma lesão pontiforme se ela for bem pequenininha. Na esclerose, na neuromelite óptica, a gente normalmente vai ter uma lesão emburrada, né? Ela parece aquelas placas não tão com aspecto tumefativo como a gente fala quando pensa em placa tumefativa, mas aquela lesão meio esquisitona. Você vai olhar, você pode até confundir com um tumor, você pode confundir com um linfoma. É uma lesão que ela é meio infiltrativa e aí faz aquela borda não tão bem definida de realce e começa a ter umas alterações bem esquisitas ali em volta, né? Então, olhando esses três, flare, SWI, para ver o sinal da veia central, procurando esclerose múltipla e o pós-contraste, você consegue ter uma noção de que as imagens realmente são diferentes e principalmente a localização. E o terceiro ponto da NMO, neuromielite, a gente tem que falar da medula. E a medula fica muito claro quando você está num surto agudo. Você tem que ter uma mielite extensa, uma mielite com mais de três corpos vertebrais de extensão. Isso aí, todo mundo repete, isso aí desde 1999 a gente fala dos critérios de Winger-Schuk. Nos primeiros critérios, vamos ter uma medula, uma mielite extensa com mais de três corpos vertebrais de extensão. Só que o grande pulo do gado para a gente perceber realmente a NMO é quando a gente fizer o axial. E aí, se você for olhar lá no Magnus, quando ele fala do que precisa ter para fazer um exame decente de medula, minimamente decente de medula, para a investigação de esclerose múltipla, ele não vai colocar o axial como sendo uma sequência obrigatória. E na verdade, o axial, ele vai ajudar muito a gente nesse diagnóstico diferencial, principalmente quando você estiver fazendo o primeiro exame. Então, você que faz o exame, você que está dando o laudo, não deixe de fazer um axial muito bom. Você que está recebendo esse paciente e veio aquele laudo ensaboado, que você não conseguiu, não está entendendo se fecharam para a esclerose múltipla, se fecharam para a NMO, se o quadro clínico é um quadro clínico um pouco binário, que você não está conseguindo definir pela gravidade, pela extensão do sintoma. Muitas vezes é uma síndrome cerebral, que pode dar nos dois, uma síndrome de tronco, alguma coisa que fica ali no meio do caminho. E é como eu falei, a gente estuda a doença de mielinizante como sendo uma doença bipolar, com vários polos diferentes, mas na verdade elas não são. Então, o paciente transita muito, tanto do ponto de vista radiológico, quanto do ponto de vista clínico, entre as várias alterações. Não que ele tenha as duas doenças, não é isso que eu quero dizer. Mas os sintomas não conseguem ser uma barreira. Você não tem um ponto final de uma para começar a outra. A gente tem uma área de interseção muito grande, pode ser tudo muito parecido. principalmente para quem, do meu lado aqui da radiologia, não tem tanta experiência para ver doença de mielinizante, quanto quem está avaliando o paciente aí do outro lado, que também não tem tanta experiência de conseguir definir o que pode ser aquela síndrome clínica mais característica. Então, nesse meio tempo, nesse meio campo aí de mistura de doença, de mistura não de doença, mas de mistura de sintoma e de aspecto radiológico, a gente tem que ter atenção aos detalhes. E o detalhe, muito vai acontecer do jeito que a ressonância é feita, do jeito que você está olhando a ressonância, da melhor forma possível, buscando o detalhe. E isso é, as doenças de mielinizante são doenças que a gente busca ativamente. Hoje, de manhã, eu peguei um rapaz de 30 anos, que foi fazer um exame com CID G50. E aí o G50, eu não sabia, óbvio, o Google me ajudou. São doenças relacionadas ao trigêmeo, ele mesmo ia falando que estava para investigar uma neurologia do trigêmeo. E aí, na hora que eu fiz o FLER, eu ia fazer um protocolo de mastoide para ver relação de alça vascular com trigêmeo e tinha uma lesão exatamente na origem do trigêmeo. Esquerdo. E só. Mas eu tive que fazer um protocolo totalmente adaptado para eu buscar ativamente lesões em outros lugares. Pode ser uma esclerose múltipla inicial? Pode. Mas não tinha alça, não tinha lesão periventricular, não tinha lesão justacortical que pegasse o córtex e a substância branca. Não tinha mais nada. Dá para eu dizer que não é? Não. Dá para eu dizer que é? Também não. Aquele paciente vai ter que continuar sendo acompanhado? Vai. Aquela história vai ter que melhorar. Segundo ele, era uma dor há dois anos. Será que a dor realmente tem relação com aquilo? O que pode ser aquilo? Não é uma doença, não era nada relacionado a uma doença isquêmica aguda, por exemplo. Não era nada com aspectos rituais para a gente pensar já numa doença antiga. Era uma alteração de sinal no T2 no flare ali. Mas é importante a gente, a partir disso, você que está aí pilotando essa busca, entender que você vai ser necessário sim você fazer um protocolo otimizado e buscar isso ativamente. Você que recebeu esse exame, entender que se o protocolo não foi feito de maneira otimizada, está errado. Aquela resposta ali está errada. A gente só pode dar uma resposta de que realmente não está vendo nada quando você faz as sequências corretas buscando o que você quer ver. Então, tinha que ter um T2 fino? Tinha. E ele estava lá. E ele não mostrou lesão. Nem do resto do tronco, nem da interface córtico-subcortical. Era bom ter um flare no plano sagital para a gente ver se tinha as clássicas lesões de dedos de Dawson? Sim. Não tinha. É bom ter um SWI com uma definição boa para você ver se você, em alguma lesão, alguma outra lesão que tem um mínimo hipersinal no T2 no flare, você pode ter um sinal da veia central? Sim. Também não tinha. Então, a gente tem que ter esse protocolo otimizado para garantir que não é. E para isso, você tem que entender para que serve cada sequência, qual é o seu papel, o papel das sequências dentro dessa investigação. E é o que a gente está sempre falando aqui. Vamos ver os exemplos agora? Eu estou vendo todo mundo muito quieto, pessoal entrando, 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 entrando. Não estou vendo pergunta, não estou vendo dúvida. Não é possível que ninguém tenha dúvida. Todo mundo já sabe tudo de NMO ou sabe nada de NMO, está ouvindo. Vamos tentar absorver alguma coisa. Mas para quem sabe tudo ou para quem sabe nada, quem sabe tudo, faz algum comentário, colabora com o que está sendo falado aqui. Quem não sabe nada, faz alguma pergunta que, de repente, eu não falei, eu nem pensei em falar na sua dúvida. E pode ser importante porque é a dúvida do outro. É a dúvida do outro que está aí desse lado também ouvindo. Então, bora participar. Dentro do Radiopédia, se vocês olharem, porque o quadro do artigo é grande, né? Não ia ficar muito pequeno aqui para a gente fotografar. Então, como critério diagnóstico, o que a gente tem sempre que pensar? Que você tem que ter um evento core, né? Uma mielite ou uma neurite, normalmente a mielite extensa, a neurite extensa. E o teste do AQP4 positivo. O teste, ele veio como um grande divisor de águas, né? A partir dos anos 2000, realmente, para a gente definir o critério diagnóstico. Quando a gente falava lá em 99, a gente falava que se você conseguiu o teste muito por um acaso, às vezes, num centro de pesquisa, porque ele ainda não era tão comercialmente disponível assim, se você tivesse o teste positivo, ótimo, aquilo ali te ajudava. Se você não tem, ok. A gente nem considerava muito isso. Hoje, a gente já faz uma classificação, a partir de 2015, nos últimos critérios, que realmente dividem essa possibilidade de, se você tem o teste positivo, você vai ter uma informação muito importante na mão. É óbvio que, como ele recomenda aí, você sempre vai excluir outros diagnósticos, mas você não vai ter um AQP4 positivo de bobeira. ele pode até não te dar algum sintoma agora, mas é uma coisa que você tem que ficar de olho, né? Então, em geral, ele vai estar associado ao sintoma. Agora, o problema é quando ele vem negativo, porque aí pode ser porque já teve algum tipo de tratamento, ou porque você passou um pouco do sintoma mais agudo, ou quando você não tem como dosar. E essa é uma realidade nossa aqui no Brasil bastante comum. Os pacientes vêm com diagnóstico, a gente tenta tirar leite de pedra com as imagens da ressonância, porque a gente não consegue dosar o AQP4. Muita universidade, os hospitais públicos não vão ter isso. Se você não consegue encaminhar para um centro de referência, para um centro que tenha alguma parceria diagnóstica ou privada, ou com relação a nada à pesquisa, você não consegue os anticorpos. Para o AQP4 é ruim, para o antimog é pior ainda. Então, todo mundo que está no dia a dia da prática clínica vive isso. Eu vivo muito isso do pessoal sentar e falar assim, cara, a gente tem que definir se é nem miófra, mas não consigo. Às vezes só teve mielite. A mielite pode ser uma mielite viral? Pode. Ah, mas o licor veio todo normal. Tudo bem, a gente exclui algumas coisas, mas não é patognomônico. A gente não tem uma alteração patognomônica. Então, a gente deu a continuar aqui, dá boa noite para o pessoal que entrou. Boa noite, Muna. Sempre aparecendo aí. Hoje fez uma declaração linda lá no Instagram sobre os professores. Fiquei muito agradecida. É muito bom saber que quem está aí do outro lado curte tudo isso que está sendo falado e usa para a vida. Fico muito feliz. Carol perguntando aqui, e o positivo com imagem parecida com a EME? Aí é o grande problema, né? Exatamente o que eu estava falando. Nem sempre eles vão vir nos dois grandes polos. Muitas vezes eles vão estar nesse MEI com aspectos de uma e com aspectos de outra. O que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente avalia uma NMO com cara de esclerose múltipla, na verdade, dois cuidados. É você ter certeza que aquele EQP4 é positivo, foi feito da maneira correta, com a técnica mais avançada possível, né? Segundo, se você está vendo aquele paciente num quadro agudo, o que acontece muitas vezes com a mielite da NMO? É uma mielite tensa, como a gente viu, e vai dar muita alteração. É óbvio, o paciente vai ter muita clínica. Quanto maior o acumentimento medular, quanto maior a fração de mielite longe transversa ele tiver, pior, né? Então, isso aí, clinicamente, vocês vão conseguir pegar. O grande problema é quando você já pega aquele paciente num momento lá na frente, que ele já foi tratado, que aquela mielite, vamos dizer assim, num termo bem simples, secou. Vão ficar áreas de malácia, vão ficar áreas de persinal, como uma cicatriz, igual a gente tem na EM, e em geral, essas áreas vão ficar salteadas. E a gente pode ter um aspecto de EM, que é o que a gente procura. Sem ser uma lesão extensa, e sim uma lesão com aspecto salteado. Se ele aparece pra você nesse momento, vai ser extremamente difícil de radiologicamente você fazer esse diagnóstico. Então, você tem que ter noção de que houve realmente ver aquela imagem da mielite extensa, e entender que aquilo ali é uma, entre aspas, uma cicatriz daquela mielite extensa. E que aí ficou vários toquinhos salteados, e que agora ele tem até um aspecto de EM. Se ele foi assim desde o início, tem alguma coisa errada. A gente não espera que seja uma mielite salteada, com pequenos focos de acometimento, aleatórios, num paciente NMO. Não é o mais comum. No crânio, isso fica um pouco mais difícil. Porque, pelo que eu falo sempre, quando a gente faz um protocolo de doença de melinizante, a gente faz FLER no plano sagital. E ninguém tá habituado a ver FLER no plano sagital, fora o protocolo de esclerose múltiplo. Hoje, com as máquinas mais novas, muitos protocolos fazem FLER 3D, ao invés de fazer o FLER axial, como a gente fazia mais um pouquinho antigamente. Então, você acaba vendo mais o FLER sagital. Mas quem não tem essa disponibilidade de máquina, e é um tempo de máquina maior, a gente hoje ainda entrega só numa rotina muito FLER axial, não faz o FLER 3D. Então, eu acho que a gente acaba criando uma lesão que vai ser muito parecida com a EM. Porque, na verdade, quando a gente olha a gliose, e esses focos que são inespecíficos de NMO, eles podem ter um aspecto muito perivascular, e ter aquela carinha meio alongada. Agora, se tem as lesões justaporticais, se tem a lesão pegando o córtex, se tem aquelas lesões perimetriculares clássicas, de novo, reavalia esse anticorpo. Pode ter uma associação entre as duas doenças? Sinceramente, eu nunca vi. Não vou dizer que pode nem que não pode, porque a gente sabe que pode tudo. Agora, o que aquele anticorpo ali pode ser positivo, um falso positivo, ou um positivo verdadeiro, mas sem causar doença, eu não sei o quão isso pode ser comum, mas eu acredito que não muito. Porque, na verdade, é muito mais comum, né? Só 70% dos anticorpos vêm positivos, quando a gente tem NMO. Então, é muito mais comum a gente ter uma NMO característica sem o anticorpo, do que a gente ter o anticorpo sem NMO. Então, acho que a gente tem que pesar um pouco e considerar em que momento da doença que você está olhando esse doente, tá, Carol? Provavelmente, a gente não está falando de fase aguda, com as alterações mais características de cada um. E aí, quando a gente pega lá na frente, tem muito NMO que eu pego, que está fazendo controle. E aí, eu falo assim, cara, isso nunca foi meu NMO, até que ele vem com a mielite da medula inteira. E aí, você tem certeza que aquilo ali foi, e que a gente só está frente a um aspecto residual do que ficou, né? Então, voltando aqui para os nossos critérios diagnósticos, deixa eu compartilhar outra parte aqui do texto, que é essa aqui. Quando a gente não tem um anticorpo positivo, como não tem como dosar, que é um dos nossos grandes problemas aqui. Então, a gente vai ter que considerar que você tem uma mielite extensa, que você tem uma neurite óptica extensa, como eu falei, e que você tem uma lesão de zona postrema. E a zona postrema tem sido muito utilizada no critério diagnóstico da NMO com aqueles soluços incoercíveis, né? Então, o paciente chega com isso já, chega com isso escrito no pedido, você já tem que olhar direto ali para a zona postrema, que é aquela região lá posterior ali da transição burro-medular. Super importante focar nessa região para ver se tem alguma alteração de sinal. Se tiver, não pode deixar de fazer um T2 axial ali, pegando aquela região, tá? Então, um T2 que vai vir lá do crânio todo, ele tem que pegar ali e ter certeza que você está pegando até o iniciozinho da cervical para cobrir bem aquela região, você ter uma noção melhor em dois planos de como está a alteração de sinal naquela região, que vai te ajudar a fechar o diagnóstico de NMO, tá certo? Não é uma região comumente afetada pela esclerose múltipla, então é bastante importante da gente usar isso a favor do diagnóstico. Sempre que eu falo aqui para a gente tentar usar a... Outras alterações core que a gente considera, né, do ponto de vista clínico, além das três que eu já falei, lesões do tronco cerebral, síndromes de tronco cerebral, síndromes de encefálicas, incluindo a narcolepsia e alguma outra coisa mais inespecífica, mas aí a imagem vai ter que te ajudar um pouco mais a dar esse tipo de lesão maior, mais característica. Vamos ver aqui aquelas mielites, como a gente estava falando. Então, aí a gente tem um exemplo do sagital T2 da medula. Então, ó, toda medula doente, toda medula cervical doente ali. Então, exatamente isso que a gente quer ver. E, como eu falo sempre, tem que ter o axial, porque no axial a gente vai conseguir entender onde está essa lesão, que é a grande importância. A lesão, ela tem que estar ao redor do canal central. Por quê? De novo, lembra que eu falei? O canal de acuporina 4, ele está no epêndima. Se a lesão é periventricular, a lesão vai ser também ao redor do canal central, porque ali estão as células que têm o canal de acuporina 4. Então, isso já difere radicalmente da esclerose múltipla, que são lesões periféricas, que vão pegar o H medular também, que podem englobar uma região central. central pode, mas ela não tem aí o epicentro no centro. Ela tem o epicentro na lateral e vem para o centro. É diferente. Ela é excêntrica, né? Ela não é concêntrica ali em relação ao canal central. Então, isso é super importante. Por isso que o axial ajuda muito. E o que a gente está vendo aí nesse axial, o axial T2, é o Bright Spot Lesion, que é a lesão clássica da NMO. Não é patognomônica, mas é bem clássica, que você vê que a gente tem a medula e lá no centro você tem um hipersinalzinho bem marcado. Esse hipersinalzinho bem marcado. É o que a gente chama de Bright Spot, né? Da luz ali, daquela lesão bem brilhante. E isso vai indicar o quê? Que você tem uma perda tecidual mais significativa, que você tem mais líquor naquela região. Porque a gente sabe que o processo imuno mediado pela neuromerite óptica, a gente tem uma ativação de complemento, você tem muito mais perda tecidual do que a desmelinização e a lesão adicional que você faz na esclerose múltipla. Então, rola a desmelinização e a lesão adicional também, mas rola uma ativação de complemento que vai fazer um dano tecidual mais extenso. Por isso que a recuperação dos sintomas é muito pior. E muitas vezes, após um surto, o paciente tem sim uma perda clínica mantida. Não é igual a esclerose múltipla. Principalmente a repitente recorrente no início, que você vai e volta, vai e volta. Com, sem ou apesar do tratamento, na maioria das vezes. Então, o Bright Spot, aquele brilhinho ali no centro, ela é bem característica. E isso a gente só vai ver no axial. E isso você só vai ver no T2. Vocês vão ouvir o Alki falar muito que quando a gente quer ver medula, é muito bom fazer o T2 estrela, o T2 gradiente no plano axial. Ele te dá mais contraste. Mas ele não vai fazer, como o líquor não tem esse contraste tão grande, líquor e medula, como a gente está vendo aí, fica mais difícil você ver a Bright Spot Leasing. Então, o Bright Spot, você só vai ver no T2. Se você tiver uma lesão medular extensa, faça um T2 estrela para você entender melhor o grau de acometimento. Porque, às vezes, a alteração de sinal é tênue. E aí você fica em dúvida no T2. O T2 estrela, ele realça essa alteração de sinal na medula. Mas faça um T2 também, para você ver o grau de perda tecidual. Você tem uma amplitude de variação de sinal maior. É como se a gente tivesse uma escala de cinza, vamos dizer assim, maior quando você avalia pelo T2. E aí você consegue ver o Bright Spot de uma maneira mais fácil. Isso é uma dica bem legal para você que está vendo a imagem aí, está atrás dessa pista, para tentar te ajudar a definir que isso aí é NMO. Olha isso, que você vai chegar ao diagnóstico de uma maneira mais fácil. Aqui é uma lesão cerebral clássica, ali em volta de aqueduto. Um pouquinho mais na frente, a gente está vendo o terceiro ventrículo, ali em volta do terceiro ventrículo, quando ela aparece ali, fica lindo para a gente fechar o diagnóstico. Então, lesões aí nessa região podem ser outras coisas? Pode. Pode ser doença de BC, pode ser aquelas encefalites de tronco, pode ser viroses, enteroviroses, né? Apesar de ser uma faixa etária um pouco mais velha, normalmente é uma faixa etária em torno dos 40 anos, as enteroviroses são pacientes mais jovens, mas pode ser pode, pode ser BC, pode, pode ser alguma outra dessas variações relacionadas à colaginose, pode. A gente sabe que NMO pode estar associada ao lúpus, uma associação bastante frequente, inclusive com lesão cerebral. Pode ser relacionada a alguma outra vasculite primária do sistema nervoso central, pode. mas lembrem sempre de NMO. Às vezes ela só vai aparecer assim. Ali em volta do terceiro ventrículo, esse risquinho preto que tá aí na frente dessa lesão do mesencefalo é bem, bem característico. Então, guardem isso na cabeça como uma boa lembrança do que pode ser. Aqui a gente tá vendo um corte um pouquinho mais baixo, você tá vendo já a orelhinha do mesencefalo, né? A orelhinha do Mickey, uma lesão ali peri-aquedotal. E lá na frente, ó, na entrada do quiasma ali, você tá vendo o hipersinal no hipotálamo, na região hipotálamo hipofisária, que é também super característico. Lembrar que esses pacientes, eles podem ter disfunção do eixo. E aí não se surpreendam de vocês receberem um pedido, por exemplo, de um endocrinologista que tá vendo algum tipo de alteração endócrina e você olhar lá e identificar esse hipersinal. E aí, de novo, vai de um pedido de salatusca, mas adaptem pra você conseguir dar o diagnóstico, pra você conseguir ter certeza do que você tá vendo. Tá certo? Gente, eu não tô vendo mais perguntas, eu tô falando aqui, falando, 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 falando. Vambora, vamos participar. O que vocês estão precisando saber sobre o diagnóstico? Carol botou aqui, ou mesmo quando a doença é antiga, com muitas lesões que coalescem? Sim. Aí depois que a lesão fica antiga, fica estranho, né? A esclerose múltipla, quando ela comete a medula como um todo, muitas vezes ela já se tornou secundariamente progressiva ou se é a forma primariamente progressiva, na verdade, você tem muito acometimento medular e elas têm aquele aspecto coalescente, vai ficar bastante difícil, né? Então, ou a gente teve uma neuromielite de um surto só e você tá vendo o reflexo daquilo ali pós-tratamento salteado e te deixa em dúvida ou você tá vendo uma esclerose múltipla bastante avançada quando você já vê aquele aspecto coalescente. Então, não tem mágica, né? A mágica ali é a gente entender que assim, uma melite extensa aguda, ela vai te dar um sintoma agudo, né? A história vai ser diferente, isso aí é essencial, assim, pra quem solicita o exame, ajudar a gente a entender. Porque é diferente, um paciente que tem uma medula totalmente, difusamente acometida de uma esclerose múltipla progressiva, ele não apareceu com aquele sintoma agora, né? Ele não tava bem e parou de andar em, sei lá, uma semana, que eu acho até muito tempo, em poucos dias. ele tá assim ao longo do tempo e ele tá piorando. Então, essa informação é crucial pra gente conseguir diferenciar, porque muitas vezes, realmente, por imagem, o aspecto é de uma lesão totalmente coalescente, como se fosse uma melite longitudinalmente extensa. Mas o aspecto clínico é bem diferente. E, muito provavelmente, você não vai ver mais realce. Nem sempre as melites vão super realçar, até porque, às vezes, o paciente já passou em algum lugar, já fizeram algum corticoide pra ele, pelo bem ou pelo mal, e ele já deu, qualquer corticoide que a gente faça, a gente vai perder o contraste. E aí, você fala assim, poxa, mas eu não pulsei, tudo bem, mas alguém fez uma prednisona lá, 20 miligramas, sei lá porquê, em algum atendimento emergencial, alguma outra coisa que ficou meio com medo, vai tomando isso aí já pra te aliviar, a gente já perde o realce. E isso é importante pra gente ajudar, assim, o padrão de realce ajuda muito a gente a definir vários critérios diagnósticos diferenciais. Então, se você já der essa pancadinha no realce, aí a gente volta um passo atrás. Então, realmente, a lesão aguda, tecnicamente, vai captar, mas se você já fez qualquer tipo de tratamento, e se você não tem essa história de ser agudo, pra gente que tá dando laudo, vai complicar, a gente não vai conseguir te ajudar muito. Na verdade, às vezes, a gente lauda depois que o paciente já foi, então você não consegue nem mais extrair esse tipo de pergunta, essa evolução clínica de como tá sendo. Joel botou aqui dando um tchauzinho de Angola, o pessoal de Angola tem participado muito aqui, tô com uma aluna no curso que tá participando do princípio de ressonância magnética, tô bem feliz aí com o alcance que a gente tá tendo, a Leymar, o Cleiton tá sempre participando aqui, é um grande incentivador, mora lá e trouxe bastante gente de lá, fico bastante feliz que vocês estão participando. E, terminando aqui, eu queria falar só um pouquinho sobre a Neurite, e aí esse caso é um caso que eu vi semana passada, e traz um aspecto bem característico do que a gente tem que buscar e as imagens somem aqui na hora que a gente tá falando que é uma em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra. Mas achei aqui, essa foto sai meio azulada lá daquele computador, não sei porquê. aqui a gente tá vendo uma órbita numa sequência tem um pós-contraste. Então, qual é a importância do que a gente tá vendo aqui? Como eu falei, não é só falar que tem Neurite, todo mundo já sabe. É caracterizar da melhor forma essa Neurite pra gente chegar ao diagnóstico diferencial. E quando a gente tá olhando pra cá, a doença tá desse lado, não desse lado, a gente vai ver os músculos captando, eles captam contraste normalmente, e aí você vê a região central. Desse lado aqui você tá vendo tudo meio cinza, é o nervo óptico com a captação basal que é pequena, e desse lado aqui a gente tá vendo uma captação grande, uma lesão ovalada grande captando, que é todo o nervo óptico. Quando você olha a sequência de estira ele tá aumentado, né, e tá com o sinal hiperintenso, então ele tem aspecto de edema também. Mas mais importante que isso, a gente tá vendo que ela tem uma captação em volta dessa lesão, dessa bolota, né, que é a infiltração da gordura intraconal, o aspecto característico de você ter uma alteração inflamatória adjacente ao nervo, que é o que a gente chama de perineurite. Isso não é muito visto na esclerose múltipla, mesmo em pequenos segmentos. A gente vê só um pequeno segmento de alteração de sinal do nervo é o mais comum. Quando a gente vê perineurite, queria ver aí o pessoal que tá participando, qual é o diagnóstico mais provável da gente ter frente a uma neurite óptica com o aspecto de perineurite. seja ela dentro da porção orbitária do nervo, seja ela numa porção mais posterior, mas aí fica mais difícil da gente ver a perineurite quando ela tá em volta do quiasmo, né, porque ali não tem a gordura pra borrar. Isso é super característico da neurite óptica por MOG, que é um dos nossos principais diagnósticos diferenciais. Isso aí, ó. A Andradez botou aqui MOG, exatamente. Então, esse paciente é um MOG positivo. Ele não é NMO, ele não tem lesão cerebral, ele nunca teve melite, ele tem neurite óptica de repetição. Ponto. E ele internou em janeiro com essa neurite. Tratou, e logo depois ele fez uma neurite um pouquinho mais posterior, já pegando ali os dois nervos ópticos quando eles juntam pra fazer o quiasmo, uma porção bem pré-quiasmática dos nervos ópticos. Então, assim, é óbvio que o dado clínico ajuda, porque é uma neurite que é recorrente, que tem um aspecto radiológico grave, mas que reverte muito bem. E ele não fecha outros critérios porque ele não tem nenhuma lesão cerebral e ele nunca fez melite. E ele não faz um aquípia 4 positivo, mesmo em vigência de surto. Ele teve um MOG dosado antigo, então ele ficou com esse diagnóstico de MOG, apesar de a gente já ter tentado dosar outras vezes e não conseguiu, não veio positivo. E aí, sempre essa variação do anticorpo, né, teste mais de uma vez, não é porque veio negativo uma vez que quer dizer que ele vai ser negativo, isso é importante a gente ter em mente. O pessoal aí da clínica certamente sabe falar melhor disso do que eu. Então, na suspeita, dose de novo, principalmente quando ele estiver em surto. Mas do aspecto radiológico, a gente poderia sugerir. Então, você vai sugerir que é uma melite extensa, que tem o nervo, né, deixa eu mostrar aqui, eu acho que eu tirei a foto do plano axial, o nervo, ele está edemaciado, ele está alargado, ele tem hipersinal no estilo, ele tem uma importante captação e a extensão da alteração desse nervo, né, e eu não tirei o plano axial, eu tirei só o coronal estilo, deixa eu mostrar para vocês. Olha lá como aqui a gente está vendo uma bolinha preta circundada por líquor e aqui a gente está vendo uma bolinha com hipersinal que também é circundada por líquor, mas essa bolinha é maior, é o próprio nervo em si. E quando você olha a gordura, ela tem um hipersinal no estilo. Então, essa presença da pele neurítica é bastante sugestiva de MOG, que a gente vê menos na NMO, mesmo quando a gente também tem uma lesão, uma extensão longa, né, esse paciente tinha a porção intraorbitária toda acometida e depois ele fez, como eu falei, esse outro acometimento mais posterior. Então, se liguem nesse aspecto da neurítica, que são informações novas que a gente tem que dar, são informações novas que a gente consegue extrair do exame. Eu sempre achei que para que a gente vai fazer uma investigação de órbita se claramente você tem neurítica, né, hoje a abordagem tem que ser diferente. Se você ainda não tem um diagnóstico, se você já sabe que o paciente está abrindo o quadro com a neurítica, a gente precisa sim entender como é essa neurítica, porque isso vai te ajudar a guiar para um diagnóstico, tanto dentro da esclerose múltipla quanto no MO e botar o MOG aí também, que sempre vai ser uma possibilidade diagnóstica para isso tudo, tá certo? Pessoal, entrando aí no finzinho, boa noite para todo mundo, dúvidas, estou olhando aqui a galera, está participando, o que ficou aí, o que ficou de bom na cabeça de todo mundo, o que ficou de estranho, quais foram as dúvidas que surgiram, dúvidas da Carol bem interessantes, que na verdade são sempre um ponto crítico para a gente fazer essa diferenciação do ponto de vista de imagem, que é o que dá para a gente falar aqui, nem vou me meter a falar de clínica, senão vou falar besteira, a Rita está perguntando aqui de mioclonia, mioclonia é mais um sintoma clínico, melhor o neurologista abordar esse tema, sempre que você tem lesão medular, você pode ter, sempre que você tem lesão de neurônio, você pode ter, e isso tem, então assim, pode ser, não vai ser um aspecto radiológico que vai te dar esse diagnóstico realmente uma avaliação clínica, que pode fazer, ou não, parte do quadro, mas vai entrar no diagnóstico diferencial de outras doenças neurológicas também baseadas na avaliação clínica. Do ponto de vista radiológico, é o que a gente tem que pensar, o Alonso está perguntando aqui, qual a principal queixa do paciente com neurite, em geral eles vão chegar com diplopia, que é aquela visão dupla, né, e é uma diplopia que está muito relacionada à dificuldade de visualização de cor, mas tem N causas de diplopia também, uma delas é a neurite óptica, então o exame físico vai ajudar bastante, o jeito que o paciente te explica como é essa diplopia também vai ajudar, porque tem causas neurológicas e tem causas oftalmológicas, é óbvio que pode ser uma diplopia, porque está havendo dúvida por uma paralisia de parcraniano e não por uma neurite, uma doença do nervo óptico, então tem várias causas, e aí o exame neurológico te ajuda a entender realmente se é uma diplopia por neurite óptica, lá no YouTube também tem um vídeo bem legal, foi lá do início do canal de diplopia, explica um pouco essas diferenças, não tanto o detalhe neurológico, mas principalmente do ponto de vista de investigação para usar a ressonância. A Andrade está falando aqui em vazamento visual com dor e movimentação, e muita dor também, quando o paciente é mais idoso, às vezes a gente até tem essa dor que vem um pouquinho para cá, que a gente vai fazer diagnóstico diferencial com a artilite temporal, que também pode entrar nesse diagnóstico diferencial por conta de ser uma doença que vai estar relacionada à doença ao que mundo, será, não será, e a gente pode ver algum tipo de alteração também quando a gente tem artilite temporal no paciente com mais idade. Renata está perguntando aqui qual a faixa etária mais frequente da neurite anti-MOG que você vê. Neurite anti-MOG, na verdade, o MOG, de nada, Alonso, o MOG, ele vai ter um espectro meio de dois picos, né? O MOG, a gente tem que pensar muito no paciente jovem que faz um aspecto de ADEM e você pode ter neurite e aí a gente está falando de criança mesmo adolescente e no paciente adulto muitas dessas neurites de repetição que a gente não fecha para critério nenhum podem ser MOG positivo, né? E a gente não sabia, não dosava e não tinha condições de dosar, muitos MOGs hoje ainda vem negativos porque talvez não tenham sido feitos do melhor método possível. Em geral, são pacientes jovens também, né? Vai ser dentro da faixa dos 20, de 30 anos. Esse paciente que eu mostrei para vocês ele tem 30 anos agora, mas eu já acompanho ele há mais de 10 anos. Então, ele já começou com as neurites há 10 anos, pelo menos, né? Desde 20 anos. Então, também são pacientes jovens que vão estar nessa faixa etária. Por isso que eles entram muito nesse diagnóstico diferencial, ainda mais se eles forem para fazer só neurite. Eu acredito, isso aí sou eu que acredito, eu, Fernanda, falando, mas tem artigos falando do CRION, das neurites ópticas de repetição. O quanto daquilo ali pode ser anti-MOG positivo? Tem um artigo até bem interessante que traz um pouco disso, né? O paciente que tinha esses diagnósticos de neurite e repetição até o momento que eles começaram a dosar o MOG e viram qual a porcentagem de pacientes que pode ser MOG positivo. Vai ser também em adulto jovem, em geral. Óbvio que o MOG também pode dar doença medular, uma doença mais de cone, classicamente, mas, enfim, qualquer melite extensa, a gente entra também no diagnóstico diferencial, a pesquisa do MOG e do AQP4. Lembrando, de novo, das dificuldades diagnósticas, né? Vocês que estão aí do outro lado com certeza têm muito mais noção do que eu, porque eu sempre... A primeira coisa que o neurologista quando vai discutir o exame comigo fala, e aí, dosou? Não, não tem. Já era, não vamos conseguir. E aí fica até frustrante, né? Porque a gente acaba lendo muito, vendo muito e na nossa prática a gente não traduz. isso, a menos que você tenha, óbvio, a gente tem paciente com anemiótico, você nem precisa de um de corpo, porque ele abriu todo o quadro, né? Uma neurite típica, uma melite típica, lesões cerebrais totalmente típicas, então, facilita muito, mas nem todos eles e a minha minoria que vem, assim, com essa descrição de livro, né? E aí começa a dar aqueles probleminhas das interseções ali no meio do caminho. E como hoje? E qual é o objetivo da gente discutir isso tudo? Hoje a gente sabe que não dá pra tratar e fingir que tá tudo bem. Tudo bem que você pode até fazer, ah, e não consegui chegar a diagnóstico nenhum, vamos fazer o rituximab porque você pega NMO, você pega esclerose múltipla, mas nem sempre o rituximab vai ser a melhor opção pra esclerose múltipla, né? Às vezes você vai dar um tiro de canhão numa lesão que não merece ou então não é a melhor indicação por conta de contraindicações do próprio paciente, então, não dá pra gente tentar categorizar como tudo igual e tentar achar um único tipo de tratamento porque ainda não é assim. até porque pra esclerose múltipla a gente tem muita opção e talvez esteja mais interessante numa doença de baixa atividade escalonar pra você ter opções mais pra frente, enfim. Aí são abordagens terapêuticas que cada um tem a sua, tem muita discussão em cima disso, né? Mas é importante sempre a gente tentar diferenciar e eu acho que a radiologia tem muito pra ajudar desde que todo mundo esteja com o olho afiado, sabendo o que olhar, onde olhar. isso é que é importante. É só a gente dar o tiro porque muita gente vai me falar assim, eu não tô vendo a bright spot lead aqui, eu falei, tá na sequência errada, vamos olhar no T2, no T2 você não vai ver. Então, saber o que procurar, onde procurar e procurar ativamente, isso é o que é bastante importante pra você conseguir negar que não tem e não pra você falar assim, acho que não tem, não tô vendo, né? Então você ter certeza de que o exame tá adequado pra você conseguir negar aquelas principais lesões que a gente tem que fazer com o diagnóstico diferencial. Foi, pessoal! Live gigante hoje, hein? Pra encerrar o março verde, tá acabando daqui a pouco, pra lembrar aí todo mundo que tá do outro lado dessa possibilidade do diagnóstico, tenho certeza que vocês conhecem, ainda mais o pessoal que tá por aqui que usa muito o neuro, né? Tá em formação do neuro, enfim, tem interesse em aprender. É uma doença que é importante a gente saber, tá cada vez tomando mais notoriedade e a gente precisa ficar ligado e pensar nesse diagnóstico, principalmente quando você vê uma mielite tensa, né? Eu penso sempre, sou super suspeita, eu acho até que eu penso menos outros diagnósticos do que deveria, mas, enfim, faz parte do meu dia a dia, mas pra quem não faz, lembrar de incluir, colocar sempre lá como uma ótima opção pra gente pensar nas neurites extensas, nas mielites extensas, naquelas lesões cerebrais que você queria muito que fosse AM, mas que não tem cara de AM, mas que tem cara de desmielinização, então, de repente, pode ser o teu paciente com NMO aí na tua frente fazendo um quadro cerebral predominante, a gente sabe que hoje isso é plenamente possível porque a gente não vive mais igual o Winkershuk lá em 99, a gente vive ele agora em 2015, né? Que bom, que bom que a gente tá evoluindo no nosso conhecimento. Gente, quem gostou, deixe uma curtida, então, eu vou deixar a live salva lá no YouTube, então, vocês vão poder assistir depois e recomendar a quem gostaria de ter assistido pra assistir, participar, deixar o comentário, deixar o like, isso é super importante pra chegar cada vez e mais gente, pra gente conseguir, junto com vocês, eu consigo disseminar a informação, disseminar o conteúdo que é do jeito que tem que ser, né? Isso que é bem legal, pessoal aí dando o joinha, super obrigada por vocês aqui, terça-feira que vem tem mais, lembra sempre do nosso encontro na terça-feira às 6 horas, já gravando isso aí na cabeça, sai agora, anota na agenda, vamos escolher o tema e muito bom ter vocês aqui, obrigada, até a próxima, bom descanso aí pra todo mundo. Tchau.